Olá, aqui é o Luiz Murilo, o Hamburgueiro Raiz. E nesse vídeo eu vou te falar como vender e também vou explicar detalhadamente o que você vai levar ao se inscrever na próxima turma do treinamento online Profissão Hamburgueiro, que pode transformar a sua vida. E se eu te dissesse que é possível ter o seu próprio negócio e ser o seu próprio chefe? Com um baixíssimo investimento, você pode faturar alto vendendo hambúrguer. E se eu te dissesse que se quiser, você pode sim trabalhar com a sua família todos juntos num único objetivo e ter mais autonomia na sua vida, você acreditaria? O fato é que se alguém me dissesse isso, eu também ficaria meio desconfiado. E eu só comecei a acreditar que é possível quando vi isso acontecer comigo e com centenas de alunos meus. Como é o caso da Tauane de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Eu não sabia absolutamente de nada. Iniciei meu projeto do delivery com a incerteza, com a insegurança e comecei a pesquisar sobre cursos, sobre técnicas e como seria. Um dia, passando pelo Instagram, eu vi uma propaganda do curso do Hamburgueiro Raiz e decidi clicar e nele eu vi todo o conteúdo do curso que era abordado. Técnicas, moagens, molho, forma de fazer pães. Enfim, tudo relacionado a um delivery e a fazer um hambúrguer de qualidade. A levar experiência pra casa das pessoas. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida, onde eu aprendi com detalhes. E assim como transformou a minha vida, vai transformar a sua. Eu tô no caminho certo. E eu tenho certeza que agregou muito. Aprendi técnicas, aprendi cada molho top que ele ensina. E, gente, além do Telegram, do grupo secreto no Facebook, ele tá no Instagram, ele tá no WhatsApp pra te dar todo o suporte. Luiz, brigadão por tudo, cara. Pode ter certeza que você agregou muito na minha vida e vai agregar na vida de muitas pessoas. Um beijo e boa sorte a todos nós. Tamo junto, Luiz. E o que mais me deixa feliz é saber que ela não é a única. São centenas de pessoas. Recebo tantos vídeos de agradecimentos como esse, que se eu colocasse todos aqui, esse vídeo ficaria extremamente longo. Mas o que eu gostaria de dizer é que sim, o método funciona. Você pode começar com muito pouco e alcançar grandes realizações. Tendo muitos pedidos, ter uma hamburgueria física ou até uma rede de hamburguerias. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma referência em hamburgueria na sua região. Como no caso dos irmãos Dudu e Caio de Videira Santa Catarina, que começaram na cozinha de casa fazendo delivery. E aí montaram sua hamburgueria física e já precisaram ampliar duas vezes o tamanho da cozinha. E hoje estão com o salão lotado e com os pedidos ultrapassando a sua capacidade. O sucesso é tão grande que hoje são referência até nas cidades vizinhas. Outro caso é a minha aluna Socorrinha, que começou trabalhando com seus dois filhos para ter uma renda extra. E hoje já contratou funcionários. E estão vivendo exclusivamente do hambúrguer. E o meu aluno Souza, que começou na pandemia a fazer delivery da cozinha de casa e está terminando as obras de sua hamburgueria nos melhores pontos da cidade para realizar o grande sonho de ser o seu próprio chefe. Vivendo o que sempre imaginou de ter o seu próprio negócio. Só o que precisa ser feito é colocar o método em prática. Não é mágica. Com técnicas e processos simples, porém efetivos, qualquer pessoa consegue realizar o sonho de empreender com hambúrguer. Se você tem força de vontade e segue o método passo a passo, você vai empreender com sucesso. E não, não é demorado, não. Outro caso é meu aluno Renatinho, que começou agora e está fazendo as suas primeiras vendas e já pensando em expandir. Pensa bem, de onde vêm as nossas limitações? Por que temos tanto medo de empreender? Porque seguir sozinho é muito mais difícil. Agora, se você tem pra quem perguntar, onde consultar e saber se realmente está no caminho certo, fica muito mais fácil. Você viu quantas coisas novas você aprendeu nessa maratona? Você viu que já existe um caminho percorrido? Muitas pessoas querem empreender e tentam por intuição. E aí acabam desistindo. Pensa que sabem fazer um bom hambúrguer, mas o fato é que existem muitas variáveis, como o paladar do cliente, a montagem, a combinação de sabores, texturas, as tendências de mercado, controle de estoque, ficha técnica, marketing, armazenagem, técnica de cocção e por aí vai. Muitos alunos do Profissão Hamburgueiro chegaram sem ter nunca feito um hambúrguer na vida. E até meio descrentes. E conseguem resultados tão incríveis que estão faturando e vivendo no seu próprio negócio. E todos aplicaram o método Hamburgueiro Raiz. Não é uma pílula mágica e nem milagre. É um método, um caminho já trilhado, detalhado passo a passo, de fácil entendimento. Mas você pode estar se perguntando, será que eu consigo? Pessoal, qualquer um consegue colocar o método em prática. Ele foi desenvolvido para que pessoas comuns empreendam. Você viu o caso do Rodrigo Santos. Ele trabalhava em três escolas e estudava nos períodos entre as aulas. Aplicou o método na cozinha na casa da sogra e hoje já é referência em sua cidade. Serve para qualquer pessoa adulta. Seja jovem ou mais idoso. Homem ou mulher. Serve para você que tem um celular e já está assistindo a esse vídeo. As técnicas são simples, práticas e objetivas. É um passo a passo para ser aplicado de acordo com o nível que você está. Esse método serve para quem está iniciando ou para quem já tem uma hamburgueria estabelecida. Serve também para quem não tem a menor ideia de por onde começar. Ou para você que já tem um negócio de lanches, pizzaria, café, pastelaria e quer ter mais lucratividade ao trabalhar com hambúrguer artesanal e não deixar a cozinha ociosa. Ou para você que já tem uma hamburgueria e está passando por dificuldade porque fez um cardápio sem estratégia e sem planejamento. Logo, perde rentabilidade. Se você tem força de vontade e segue o método passo a passo, você vai ter o seu próprio negócio. E mais importante, ter lucratividade. Sim, é possível se empreender. É possível viver do seu sonho. Isso aconteceu comigo. Como já contei para vocês, minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora para eu trabalhar com hambúrguer. Então, depois de trabalhar no navio de cruzeiro como ajudante de cozinha, eu resolvi fazer a minha pós-graduação em Master em Gastronomia. Criei coragem e juntamente com dois sócios montamos o Kitnet na Rua, um food truck de hambúrguer que fez muito sucesso. Tanto que as pessoas começaram a me pedir dicas, pediam receitas, começaram a pedir para eu desenvolver cardápios. E logo em seguida, eu comecei a dar consultorias. E fui percebendo que gostava dessa parte de ajudar, de ensinar. E o feedback sempre era muito bom. Então, a partir do momento que eu percebi que poderia ajudar o brasileiro a empreender com hambúrguer, eu senti que esse era o meu propósito de vida. Que essa era a minha missão. Como a cozinha do meu food truck era extremamente apertada, eu criei processos e métodos que havia estudado na minha pós-graduação em Master em Gastronomia e nas dezenas de cursos que eu fiz pelo Brasil afora, eu precisava agilizar e organizar a operação no micro-espaço. Pois não é só de um excelente hambúrguer que se vive uma hamburgueria. Nasci então o meu método hamburguero raiz. E comecei a aplicar esse método nas minhas consultorias e o resultado era incrível. Eu recebia muitos agradecimentos. E eu percebi que isso me preenchia. Eu ficava tão feliz em ver que estava ajudando pessoas a realizar os seus sonhos. Isso é muito mais do que fazer hambúrguer. Você entende? Bom, tudo estava indo muito bem até que na mesma semana eu recebi duas notícias que acabaram comigo. A primeira, meus sócios resolveram morar fora do Brasil e eu não tinha dinheiro pra comprar parte deles na sociedade. Então eu vi meu sonho em ir embora. E dois dias depois, eu recebi a notícia da doença da minha mãe. Voltei a procurar emprego pra ajudar em casa e continuei com algumas consultorias esporádicas. A minha mãe se curou, ficou bem por algum tempo e logo depois a doença voltou. Só que dessa vez ela partiu. Só quem perdeu a mãe sabe o vazio que dá no peito. E claro, eu comecei a ficar depressivo, pensei a desistir de tudo e aí eu comecei a receber o feedback dos resultados daquelas pessoas que haviam aplicado o meu método. Me dizendo que estavam muito felizes e estavam conseguindo ter alta lucratividade em seu negócio. E receber esses depoimentos foi o que me fez ter forças pra sair da cama e continuar a minha vida. Eu senti bem lá dentro do meu coração que isso me completava. Poder ajudar pessoas e ver que eu fazia diferença na vida da família de todas elas, entendi que essa era a minha missão. Recebo depoimentos diariamente de pessoas que estão vivendo do sonho que conseguiram retomar o brilho nos olhos. Pessoas que estavam sem muita esperança por conta da crise e hoje ao aplicar o método estão lucrando alto e o mais importante, feliz da vida. Em poder dar segurança e estabilidade pra sua família. com um novo foco e muita fé. E é por isso que eu faço tantos vídeos e conteúdo na internet pra ajudar você a montar o seu próprio negócio. É possível se empreender. Além de fazer um super hambúrguer, é importante saber como vender e ter receitas rentáveis e lucrativas. Quando você pensar em como vai montar ou criar a sua receita, é imprescindível pensar em lucratividade, combinações de ingredientes em busca da mordida perfeita. Claro que isso se deve a uma soma de fatores, como a técnica de preparo, a harmonização de sabores, buscando sempre ter o salgado, o doce, a acidez e o amargo bem balanceado. Lembre-se, um bom molho é o segredo para unir e harmonizar todos os ingredientes. O pão, a carne, o queijo e os toppings. Eu por toda a vida sempre prezei pelo sabor. E você consegue trazer isso através do molho e de como trabalhar os diferentes ingredientes. Por exemplo, o tomate assado tem um sabor diferente e um tomate cru. Uma cebola caramelizada tem um sabor diferente de uma cebola crispy. Agora, a parte fundamental é a venda. E eu vou te falar os cinco passos para você começar a vender. Faça fotos reais dos hambúrgueres e produtos, respeitando o tamanho original que ao mesmo tempo despertem o desejo dos clientes. As descrições do cardápio, pratos e seus ingredientes também têm grande relevância, pois precisam ser convidativas e objetivas, sem informações em excesso. Comece divulgando para os amigos, familiares e vizinhos do bairro onde você vai montar a operação da sua hamburgueria. Pode utilizar o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, divulgando as fotos dos hambúrgueres e colocando o contato de como a pessoa pode fazer o pedido. Faça promoções com frequência, inove em suas campanhas, aposte nas clássicas como combo, desconto, frete grátis, além de outras promoções personalizadas. Mas, claro, veja sempre o custo de cada promoção e anote. Dedique o tempo para ver e responder as avaliações e comentários na internet e, claro, fora dela também. Isso é muito importante para ter o seu cliente por perto e também ajustar e melhorar sempre a sua operação. Você pode utilizar os aplicativos de entrega para ser uma vitrine, principalmente no início do seu negócio, mas fique atento às taxas e contabilize isso na hora de fazer o seu preço. E use e abuse do WhatsApp, que é gratuito e uma poderosa ferramenta. Vou falar mais profundamente sobre vendas no treinamento online Profissão Hamburguero, onde eu explico o método passo a passo. O real benefício do método para você empreender é criar um negócio sólido de verdade. Pensar no longo prazo. E quando eu digo método, é o método mesmo. No treinamento Profissão Hamburguero, eu te dou um passo a passo de forma detalhada e de forma mais aprofundada tudo o que você precisa saber sobre cortes de carne, toppings, pães e queijos, além de disponibilizar uma tabela com dezenas de receitas de blends e as melhores opções para cada modo de cocção. Eu falo sobre charbroil, chapa, churrasqueira e, claro, frigideira. Ensino o passo a passo para o smash burger perfeito. E, claro, o hambúrguer artesanal alto, o tradicional, o slide, entre outros estilos. Também fiz um módulo inteiro de lucratividade, precificação e ficha técnica. Pois somente com a ficha técnica bem executada, você terá lucratividade. Um módulo sobre cardápios, como fazer a estratégia do seu cardápio. Eu explico exatamente como ter lucratividade fazendo hambúrgueres suculentos que não encolhem na chapa, que não racha e não fica ressecado. E tem um módulo de molhos, que são receitas rentáveis, lucrativas e, claro, muito saborosas, como de maionese, maionese verde, maionese temperada, ketchup caseiro e molhos especiais e secretos, baseado nas receitas das melhores hamburguerias do mundo. Além de você poder baixar as receitas em um e-book, que é um PDF, uma apostila digital e muito mais. Então, se você realmente deseja empreender, montar o seu negócio com hambúrguer e está comprometido em fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família, eu tenho o maior prazer em te aceitar no meu treinamento Profissão Hamburguero. Eu geralmente só abro esse treinamento duas, três vezes por ano, porque eu realmente quero pessoas comprometidas. Não adianta eu abrir e deixar qualquer pessoa se inscrever, porque eu quero verdadeiramente que você tenha resultado empreendendo, tendo o seu próprio negócio. Eu quero que você tenha progresso. E quem não está comprometido pode tirar a vaga de uma pessoa que colocaria em prática o método e com certeza transformaria a sua vida. E é exatamente isso que acontece quando você se inscreve e coloca em prática a transformação da sua vida. E como é um treinamento online, você pode fazer onde quiser, a hora que quiser e do jeito que quiser. Basta ter acesso à internet. E se você chegou até aqui nessa maratona e está assistindo esse vídeo aqui agora, então tem todas as habilidades necessárias para ingressar nessa turma. Assim que se inscrever, os primeiros modos já estarão liberados para você estudar e o restante vai sendo liberado semana após semana. E você pode assistir no dia que quiser. Não precisa ter uma agenda ou hora marcada. Você não precisa sair da sua casa. Você vai ter todo o conteúdo na palma da sua mão. É realmente muito prático. Eu tenho centenas de alunos em várias partes do Brasil e do mundo. E eu e minha equipe temos uma grande experiência nesse formato e tipo de metodologia. E é fantástico. Dá muito resultado. Mesmo para quem nunca fez esse formato de curso online antes. Agora você vai saber tudo o que vai receber ao se inscrever no treinamento online Profissão Hamburgueiro. Eu queria começar dizendo que todo esse conteúdo equivale a uns 20 encontros da minha consultoria. além de várias horas de workshop e aulas. É isso mesmo. Esse curso tem muito conteúdo. E eu estou sempre atualizando ele com as novas tendências do mercado. E é a forma mais rápida e eficaz para você aprender e colocar em prática o passo a passo. Eu estava com uma fila enorme mas atualmente não estou mais fazendo consultorias. E sabe por quê? Porque eu não quero mais ver pessoas tentando, errando e desistindo do seu sonho. Eu estou dedicado ao meu propósito que é ajudar o maior número de brasileiros a empreender com hambúrguer e quero ajudar mais e mais pessoas. E dessa forma no online é possível. Então resolvi me dedicar exclusivamente aos meus alunos do Profissão Hamburgueiro. Por isso eu resolvi montar esse treinamento online para poder atender mais pessoas de uma forma mais abrangente que qualquer pessoa consiga fazer. E eu garanto que você demoraria no mínimo 20 encontros comigo e investiria também uns 700 reais cada um. Veja, eu cobro 700 reais por encontro de consultoria para aprender tudo que vou te ensinar nesse treinamento online que tem um conteúdo de muita qualidade. Fruto da minha experiência de mais de uma década trabalhando com hambúrguer e tendo sucesso. Esse treinamento é online. Você assiste aos módulos de onde estiver e quando quiser. São 18 módulos com todo o passo a passo gravado em vídeo na prática. Além de você poder baixar um guia de receitas de mais de 100 molhos, uma tabela de blends de sucesso, saborosos e muito rentáveis. Tem vários vídeos explicando detalhadamente para cada situação sobre manipulação, organização, armazenamento, ficha técnica, lucratividade, marketing, delivery, para que não ocorra problemas comuns de quem faz sem orientação. Vou te explicar o que fazer quando o seu hambúrguer encolhe na chapa, qual chapa usar, como fazer a maionese verde, como fazer molhos deliciosos. E eu vou te dar dicas fundamentais de como fazer a divulgação da sua hamburgueria. Preste atenção e entenda porque o treinamento profissão hamburguero é realmente completo. No módulo 1, eu te falo todos os segredos que não te conto por aí. O que você precisa saber para começar. No módulo 2 e no módulo 8, falamos tudo sobre carnes, cortes, manipulação, moagem, tamanhos, mitos e verdade. E claro, os melhores blends para você escolher em uma tabela exclusiva mostrando todo o custo-benefício. Nos módulos 3, 4 e 5, te dou receitas exclusivas de pães, te mostro os melhores queijos e as receitas dos mais incríveis molhos que irão harmonizar e trazer identidade ao seu hambúrguer. No módulo 6, falo de todos os temperos que podem ir além do sal e da pimenta, os segredos mais profundos das grandes hamburguerias. No módulo 7, uma enxurrada de combinações, desde as mais básicas às mais inusitadas para você ter no seu cardápio. No módulo 9, te ensino todas as técnicas para você grelhar o seu hambúrguer em vídeo ou aulas detalhadas passo a passo, na frigideira, na chapa, churrasqueira e a famosa técnica do smash burger. No módulo 10, é um cardápio perfeito, lucrativo e pronto, com todas as receitas para você começar. E uma aula incrível sobre lucratividade, onde você aprenderá a analisar um cardápio para se tornar lucrativo. No módulo 11, algumas das receitas bônus que faço nas lives semanalmente. E no módulo 12, as minhas receitas de hambúrguer sem carne bovina. No módulo 13, aprenderá a fazer a batata frita perfeita. E no 14, falo sobre como gerar a melhor experiência de consumo para seu cliente. O módulo 15, é sobre delivery e eu explico passo a passo como posicionar o seu de forma eficiente para bombar de vender. O principal módulo é o 16, que fala sobre ficha técnica, que é essencial em toda a cozinha. Lá, te dou uma planilha pronta. No módulo 17, tudo sobre harmonizações de cervejas especiais. E no módulo 18, tem o passo a passo feito por uma advogada explicando como você deve abrir a sua empresa. E como você pode ver na maratona, aqui é mão na massa. Essa foi uma breve descrição do que eu vou ensinar para você em cada módulo. Se eu fosse explicar tudo o que eu vou ensinar em cada módulo, eu ficaria por horas aqui. Mas isso, é para quem quer dar esse passo em sua vida e vai estar comigo no treinamento Profissão Hamburguero. O importante é você saber que vai ter o plano de ação completo para aplicar na sua hamburgueria. E saber realmente como escolher a carne, como fazer o seu próprio blend, como manusear e armazenar os alimentos, como fazer o delivery bombar e saber fazer o marketing da sua hamburgueria, como fazer a harmonização do seu lanche, como fazer a ficha técnica e a estratégia do seu cardápio. Tudo, tudo detalhado para você. E você pode estar se perguntando por que eu preciso investir num curso tão completo se eu já sei fazer um hambúrguer? O segredo é mais do que fazer, é ter lucro. Independente do nível que você esteja, todos os módulos do curso se complementam. E é por isso que o curso é tão completo e vale muito a pena investir em você no seu sonho. Tudo o que é necessário para você realizar o sonho de ter o seu próprio negócio de hambúrguer. Você vai ter acesso a todos os módulos por dois anos. Dois anos de acesso à área exclusiva de alunos. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber no seu e-mail o login e uma senha para acessar essa área de alunos. Muito fácil e prático. E lá estarão todas as videoaulas, e-books, textos complementares, receitas e muito mais. Tudo na mão, bem simples de acessar. A hora que você quiser, quantas vezes quiser, ilimitado, nesse período de dois anos. Tudo disponível para você poder rever e uma equipe para te ajudar no que for. Esse sistema de ensino à distância funciona muito bem. Nós já temos experiência de várias turmas e alunos com mais de 70 anos que acessam com facilidade esse portal de alunos. Nós realmente estamos acostumados a atender com toda paciência e carinho pessoas que não têm nenhuma afinidade com a tecnologia. Minha equipe é treinada para isso e meus alunos sempre elogiam o suporte de atendimento. A gente forma uma família mesmo. E eu quero contar que temos presentes incríveis. Bônus número 1 O cardápio inteligente. Mas o que é isso? Ele é um cardápio feito com estratégia, onde os itens do cardápio têm mais alta popularidade e alta lucratividade. E isso tem como objetivo aumentar o ticket médio e a efetividade da sua operação, aumentando o seu lucro. A criação de um cardápio desse tipo tem um valor médio de R$ 5 mil. Bônus número 2 Livro digital com 130 receitas de molhos. Lembra que eu te falei? Aquele caderninho que anotava todas as receitas? Então, ele virou um best-seller. Um livro digital com as receitas dos molhos preferidos do hambúrguer do raiz. São 130 receitas de molho para servir com o seu hambúrguer e com o seu acompanhamento. E esse livro digital não é vendido separadamente e o valor dele é inestimável, pois é o resultado de mais de 10 anos de experiência, testes, viagens e cursos. Bônus número 3 Livro digital O Bacon Perfeito que é um livro com 3 técnicas diferentes para você fazer o bacon perfeito. Além de 10 receitas exclusivas com bacon para você se diferenciar dos concorrentes. Bônus número 4 Uma ferramenta para você criar a sua ficha técnica. Uma planilha detalhada para que você saiba exatamente o custo e o lucro de cada item no seu cardápio. Bônus número 5 Acesso à melhor e maior comunidade fechada sobre hamburgueros profissionais do Brasil. A comunidade te possibilita conhecer pessoas novas e ter mais contato diretamente comigo. Eu sempre fico ativo ali na comunidade. Realmente rola uma troca de experiência entre os melhores hamburgueros do Brasil. Você vai ter conteúdos exclusivos, lives comigo e um lugar fechado somente para alunos. As vagas são realmente limitadas. A lista de espera está bem grande, então separamos em lotes para que as pessoas se comprometam e só ingressem nessa jornada quem realmente estiver a fim de mudar de vida e empreender com sucesso. As pessoas que se inscreverem no lote 1 terão a oportunidade de participar da mentoria ao vivo e online em grupo por Zoom que vai acontecer semanalmente durante dois meses. E se você não conseguir assistir ao vivo não se preocupe, vai ficar gravado para você assistir quando e onde quiser. Eu vou literalmente pegar na sua mão por isso as vagas são limitadas. Assim, as primeiras pessoas que se inscrevem são as mais comprometidas com elas mesmas e com o futuro que elas querem para elas e para a família. Somando todos esses bônus seria um total de R$14.037 só de bônus. Eu vou colocar na tela novamente tudo o que vocês vão receber de bônus e o valor que seria se você tivesse que investir por isso. Bônus número 1 valor R$5.000 Bônus número 2 valor inestimável Bônus número 3 valor R$37 Bônus número 4 R$1.000 Bônus número 5 R$1.000 por ano e bônus especial R$7.000 E agora você deve estar se perguntando com tantos bônus com o valor de mais de R$14.000 qual é o custo do treinamento online e profissão hamburguero? E eu te falo que se você fosse estudar tudo isso fora contando um conteúdo do treinamento mais bônus sairia por cerca de R$20.000 e eu sei que isso é inviável para a maioria dos brasileiros que querem empreender e eu sei que a minha missão de vida é poder ajudar o maior número de pessoas. Então, mesmo sabendo que esse curso vale muito mais dessa vez e somente para essa turma eu fiz uma condição super especial e não teremos mais esse valor nas próximas e eu já digo isso não é um custo isso é um investimento e deixa eu te explicar porque é praticamente impossível você sair perdendo nesse investimento pois vendendo um hambúrguer por semana você já terá pago a sua parcela o valor integral do curso seria R$697 a vista mas para o lote 1 você vai investir 12 vezes de R$48,42 no cartão de crédito ou se preferir pagar a vista o lote 1 terá um desconto e esse valor final será de R$497 a vista isso mesmo R$497 a vista um valor muito abaixo do que eu poderia cobrar e muito abaixo do que vale esse treinamento mas eu realmente quero que você tenha acesso quanto mais pessoas tiverem acesso quanto mais pessoas conseguirem realizar seus sonhos mais eu sei que estou cumprindo com a minha missão nessa vida e isso é muito mais valioso pra mim você pode pagar com seu cartão de crédito em 12 ou menos vezes ou então à vista e nós utilizamos o sistema mais seguro de pagamento online que existe que é a Hotmart um sistema totalmente de confiança se você quiser pode usar dois cartões de crédito para fazer a sua inscrição agora nesse investimento existe dois possíveis futuros cenários primeiro cenário você pega as táticas métodos e estratégias que eu ensino no profissão hamburguero e aplica exatamente como eu falei pra você aplicar e eu espero do fundo do meu coração que você escolha esse cenário e nesses casos já pode pegar uma calculadora para calcular o tanto de pedidos e lucros que você vai ter o outro cenário é você não faz nada fica vendo Netflix ou simplesmente se distrai e deixa a vida e a oportunidade passar simplesmente decide que esse material não é ideal pra você e nesse caso basta você tirar proveito da minha garantia incondicional nos primeiros sete dias sim basta você enviar um e-mail nos primeiros sete dias dizendo que você quer o seu dinheiro de volta e a gente vai te devolver cada centavo sem ressentimento você tem sete dias pra saber se esse investimento é pra você simples assim preto no branco eu abro as inscrições de duas a três vezes por ano e eu não tenho ideia quando será a próxima turma mas com certeza será um outro valor provavelmente o dobro do valor dessa turma e eu tô muito feliz de começar esse treinamento estou muito feliz mesmo um grande abraço e eu espero ter o privilégio de te encontrar nessa turma do Profissão Hamburguer passado quase próximo a me formar na faculdade eu falei assim cara o que eu vou fazer da minha vida e aí parei pra pensar tudo mais eu falei cara tá aí hamburgão vamos fazer hamburgão vamos fazer o que ama vamos ouvir o coração e isso foi ali por outubro certo novembro do ano passado aí em dezembro velho eu falei velho vamos pra dentro vamos fazer é agora tinha uma churrasqueira daquela de alumínio sabe aquela de bafo de alumínio caseira e eu falei velho vai assim não tinha um real só tinha minha churrasqueira e a receita de dois molhos que eu tinha só isso que eu tinha na época falei velho vamos fazer o que eu fiz fui atrás dos amigos pessoal que eu conheci eu falei ó esse final de semana eu vou fazer um delivery muito especial agora você vai ter que pagar adiantado é galera é não mas como eu sempre vinha no meu stories no meu instagram postando hambúrguer hambúrguer não então eu fui comprar seu hambúrguer aí que eu dava aula que eu dava aula em três escolas isso é muito importante a galera que às vezes pensa em empreender mas fica preso com o emprego eu tenho uma profissão também como professor de inglês eu dava aula em três escolas então eu dava aula até duas da tarde no sábado então era aquela correria mesmo e eu falei não vou fazer acontecer aí foi quando eu recebi um patrocinado no meu instagram de um shrek que eu não conhecia aí você que tá cansado desse hambúrguer cheio de porcaria eu sei o que conheço os molhos do hambúrguer o raiz eu falei cara deixa eu dar uma olhada aqui que é esse cara era você lá com aquela um ed que você fez com o do shrek e eu falei velho isso aí eu comprei o ebook de molhos você tem um molho eu falei cara isso aqui é muito bom aí eu consegui um espaço da casa de minha sogra ela cedeu uma cozinha que eu falei vou montar tinha nada aí conseguiu a geladeira conseguiu a chapa e aí devagarzinho passo a passo só tinha zero só tinha a receita e força de vontade aí foi quando surgiu o curso como montar sua hamburgueria aí eu falei cara investi foi nessa época das feirinhas então eu tava com caixa legal eu investi cobrei e falei velho vamos pra dentro o curso é completar o curso é show de bola eu sou muito fã e aí vamos pra cima e aí pegar o conhecimento do curso assistir uma aula vi uma técnica opa vamos fazer isso aqui ó faça isso no seu delivery vamos fazer isso aqui então assim ó pegou praticou pegou praticou vê o que funciona vê o que não funciona qual é o molho que vai dar certo precificação ficha tudo isso sábado e domingo eram os dois únicos dias que eu abria eu vendia 20 a 23 hambúrgueres isso com hambúrguer de preço médio né entre 20 a 25 reais a gente tira um faturamento aí de 3.200 por mês pra trabalhar 2 dias então assim é muito possível e se você faz uma ficha técnica se você faz o seu trabalho certinho você agrega valor pro seu cliente essa é a questão pessoal não adianta entrar em briga de preço quem vem por preço vai por preço então se você abre sua hamburgueria pensando em ser barato você já abriu falido então assim tenho muitos planos tô só no começo eu espero poder viver somente disso aqui porque é o que eu gosto eu quero ter loja em São Paulo também então quem tá com vontade vai ter loja minha em São Paulo também então assim é aquela coisa assim que eu penso eu acredito muito que o que a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer fazer e a gente dá o passo a gente consegue e se for pra sonhar pequeno sonhar grande é o mesmo preço e não importa tem que fazer com alegria tem que fazer com o que der então poxa eu fico pensando cara hoje eu tô com tenho chapa tenho geladeira tenho a minha prensa de smash tenho a churrasqueira tô aos poucos indo passo a passo e eu saí do zero não fala assim Rodríguez você tinha quantos reais de nada eu tinha uma churrasqueira e a ideia de fazer só que a gente começou trabalhando em casa e aí a gente a gente tinha planejado pra abrir compramos todas as coisas e pam veio a pandemia daí o que a gente fez a gente abriu em casa começamos trabalhando em casa e foi indo foi crescendo crescendo vamos pra lá montou a cozinha e foi embora só que a minha cozinha em casa era muito maior que aqui daí aqui a gente teve até se nos adaptar sabe conseguir colocar tudo no lugar foi um pouco mais complicado mas depois que ajustou montou a equipe boa foi 100% foi embora é o essencial também na buiria isso eu vejo com certeza tem que você tem que no começo foi foi assim uma coisa que a gente não imaginava sair tipo numa noite 150 lanches pra alguém que não tava preparado né a gente tinha uma equipe de 3 pessoas não tinha como produzir isso né pra tá atendendo e tá entregando e tá então assim foi uma loucura a gente acabou entregando com 2 horas hoje em dia é meia hora nossos lanches estão prontos a gente abre de quarta a domingo na quarta e na quinta a gente vende 70 lanches e no final de semana é de 100 a 150 160 é nessa média o nosso recorde foi 180 numa noite cara se não fosse você e muitas dúvidas que a gente tinha estaria até agora né então é legal assim esse contato você tá sempre ajudando de bom coração sabe nunca pensando em né no que você vai receber em troca você tem que fazer uma coisa que você goste se você não gosta é porque o teu cliente também não vai gostar não adianta você fazer um produto pra ser mais barato ah porque vai ser o mais barato do mercado é você tem que pensar que pra ser o melhor vai ser o melhor do mercado eu vou fazer pra ser o melhor vou usar os ingredientes melhores que tem eu vou vou gastar dinheiro não vou ter um lucro tão grande mas vou fornecer um produto de qualidade né eu acho que isso é essencial nós temos muito a agradecer também a você todo o teu conhecimento a tua dedicação é incrível a gente sente um orgulho muito grande de ser aluno de ser seu aluno e também dessa pessoa maravilhosa que é que não tem medo de passar conhecimento e nem cainha nem manhinha nada chega e explica passa isso é legal a gente fica muito feliz aí de você tá né sempre fazendo as pessoas evoluírem né ah com certeza é muito legal e eu doia pra falar porque minha cidade tem 45 mil habitantes comecei dizendo com meus filhos que eu vendei 2, 3 sanduíches no primeiro dia vendi 30 o segundo dia vendi 60 no terceiro dia hoje eu não dou conta tem cliente desistindo já botei 4 pessoas na cozinha e eu doia pra falar isso não vou ficar calada mas estamos fazendo isso mesmo ontem mesmo nós fizemos ó abrimos nova hamburgueria tentando descobrir o nosso molho caseiro tentando descobrir o que a gente colocava na carne quando foi a gente ficou até meio assim vixe essa hamburgueria vai abrir vai atrapalhar um pouco o comércio quando foi somamos a semana a semana inteira deu mais de 3 quase 4 mil reais mesmo com esse lançamento dessa nova hamburgueria e nós compramos um hamburguer e não tem nem comparação da gente não tem comparação e nesse momento de pandemia a gente fazendo lanche eu tive a ideia pô já pensou se a gente levasse um pouco do nosso sabor na casa das pessoas só que não pronto porque a gente não tem uma estrutura pronta pra isso mas se a gente vendesse os kits pra pessoa fazer em casa e aí minha irmã cara sim a gente na hora eu cheguei uma oportunidade de negócio eu falei não bacana legal e a gente foi estruturar mais pouquinhos eu acho que ela alimentou muito isso ela falou assim meu é isso vamos fazer eu falei putz não mas calma eu não tenho muito tempo se for fazer uma coisa tem que fazer um negócio muito profissional tem que ser muito bom e o legal cara que quando a gente começou a fazer essa procura nós chegamos até você e aí no primeiro momento antes de ainda adquirir o curso eu consegui falar com você no Instagram ainda eu falei putz dai achamos o cara vamos pra cima que ele vai ajudar a gente a estruturar e aí cara no curso nós aprendemos sobre blend escolher aquele blend ideal principalmente quando você vai levar algo pra uma pessoa preparar que eu acho muito mais delicada do que você fazer pronto muita gente às vezes gosta do hambúrguer mas não sabe como fazer e aí você ajuda a gente até no modo de preparo hoje eu acho que qualquer pessoa que recebe o nosso kit ela consegue fazer tá dando super certo a gente tá em uma ascensão porque apesar de ter feito o negócio bem na manha vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar pô hoje a gente já não consegue mais fazer entrega a gente já tá com o motoboy pô às vezes vem as pessoas pedindo pra gente só que tá muito distante a gente infelizmente não consegue atender mas ao mesmo tempo vem aquela felicidade né pô é gratificante né que tá dando certo dá o retorno que a gente tá tendo exato tá acontecendo né muito bom vale muito a pena arriscar vale muito a pena acreditar em vocês e ter uma uma assessoria bacana do lado de vocês pra poder alavancar os resultados eu acho que o mais gratificante é quando a gente vê a foto das pessoas que fazem o burger fica muito mais bonito que o nosso por exemplo marca lá e fala meu delicioso pô vou pedir de novo cara isso é eu acho que não tem preço muito bacana mas a gente que agradece bastante ter tornado esse hobby um sonho e uma uma marca que tá acontecendo uma empresa que tá crescendo tá em evolução com crescimento orgânico então a gente faz tudo muito natural não compra seguidores por exemplo as coisas vão acontecendo boca a boca que nem você falou eu acho que foi fundamental demais essa essa sua chegada até a gente ou nós ter chegado até você né eu acho que isso foi um fator extremamente importante um pilar pra dar consistência ao nosso sonho e fazer com que hoje as pessoas aí consigam elogiar desfrutar de um ótimo burger na casa deles e uma dica galera pô mete as cara de verdade não é só por causa da pandemia a pandemia tem um lado muito negativo tem um lado positivo mas acima de qualquer outra coisa eu acho que tá o sonho de vocês então tem que acreditar porque a gente tá cercado de pessoas positivas que também vão nos apoiar vão torcer pela gente e pô a gente tem a oportunidade de fazer um monte de gente feliz aí também com trabalhando com burger mas tem uma base né exatamente não adianta meter as caras sem ter tem que ter uma referência tem que saber o que está dentro tem que aprender realmente olá meu nome é Renato sou aqui de São Paulo Zona Sul Interlagos e contar um pouco da minha história de como comecei a vender hambúrguer dentro de casa eu sempre gostei de fazer hambúrguer só que nunca tinha um resultado muito bom ficava seco encolhia testava vários tipos de blend e nunca ficava bom e através do Instagram eu conheci o hamburguerro Raiz lá eu aprendi desde molho a escolher um bom blend com custo-benefício muito bom e desde então foi só sucesso minhas hamburgadas ficaram muito boas gostei muito do resultado e lá eu decidi empreender me arrisquei a vender hambúrguer comecei a vender por amigos próximos e por aí foi se espalhando hoje eu vendo em torno de 60 lanches por semana na minha região e com investimento bem baixo faço na cozinha de casa apenas com uma chapa de ferro e uma fritadeira conto com o auxílio da minha mãe na montagem dos lanches e vendendo dentro de casa meu nome é Miguel eu sou proprietário da Frenéticos Hamburgueria aqui de Campinas São Paulo há um pouco mais de um ano nós iniciamos uma hamburgueria aqui em casa focado no delivery e como todo começo a gente teve um pouco de dificuldade aí de muitas coisas né harmonizações molho carne essas coisas todas e com as dicas que ele nos dá nos deu aí a gente começou a fazer um cardápio diferenciado isso aí fez com que a gente alavancasse muito mais as vendas porque a gente melhorou muito a qualidade do nosso hambúrguer o nosso cardápio também ajudou bastante e agora a gente já está partindo aí para o segundo ponto que é uma outra casa também de uma outra família da nossa família aliás e em breve a gente vai inaugurar eu acho que mais no finalzinho do mês agora de setembro comecinho de outubro que é uma área mais nobre né e aí a gente já está com um potencial bacana ali a gente acredita muito no potencial que a gente já tem hoje nos blends nas dicas aí que o Luiz tem dado nas lives que ele tem feito aí que a gente segue que é muito importante e aí a gente está aqui né acreditando no nosso potencial e para a galera aí eu quero dar um recado que está começando que tem medo eu vejo muitos aí perguntando ah eu quero começar a hamburguerinha em casa eu tenho medo acredita cara dá certo foca no seu trabalho foca no seu no seu potencial estuda bastante procura conhecimento e você vai conseguir aí tirar a sua hamburgueria do papel tá uma boa sorte a todos aí muito obrigado e até a próxima meu nome é Rodinaldo São Souza eu sou proprietário da hamburgueria artesanal Gui de Burger eu fui na casa de um amigo meu em Santarém no Pará e ele fez um hambúrguer para comer e eu parei e pensei é eu consigo fazer melhor mas tudo que você quer fazer melhor você tem que estudar e eu comecei a procurar informações e alcancei um cara pelo Instagram que estava lá dizendo hamburguero raiz e eu pensei porra deve ser um cara que tem conhecimento pesquisei vi que ele tinha um currículo bom comecei a trocar ideia comecei a receber apoio dele e hoje alcancei mais de 5 mil clientes numa cidade pequena e hoje eu estou abrindo a minha primeira loja a minha primeira hamburgueria então eu venho gravar esse vídeo aqui para dizer a vocês sigam esse cara hamburguero raiz largue de ser empregado e seja seu próprio patrão é uma dica que eu dou Rodinaldo São Souza da Gig Burger eu não sabia absolutamente de nada iniciei meu projeto do delivery com a incerteza com a insegurança e comecei a pesquisar sobre cursos sobre técnicas e como seria um dia passando pelo instagram eu vi uma propaganda do curso do hamburgueria raiz e decidi clicar e nele eu vi todo o conteúdo do curso que era abordado técnicas moagens molho forma de fazer pães enfim tudo relacionado ao delivery e ao fazer um hamburguer de qualidade a levar experiência para a casa das pessoas e esse curso foi um divisor de águas da minha vida onde eu aprendi com detalhes e assim como transformou a minha vida vai transformar a sua eu estou no caminho certo e eu tenho certeza que agregou muito aprendi técnicas aprendi cada molho top que ele ensina e gente além do telegram do grupo secreto no facebook ele está no instagram ele está no whatsapp para te dar todo o suporte luis brigadão por tudo cara pode ter certeza que você agregou muito na minha vida e vai agregar na vida de muitas pessoas um beijo e boa sorte a todos nós tamo junto luis